Do folclore rio-grandense, a canção do balaio, de Vitor Neves. Do folclore rio-grandense, a canção do balaio, de Vitor Neves. Do folclore rio-grandense, a canção do balaio, de Vitor Neves. Do folclore rio-grandense, a canção do balaio, de Vitor Neves. Do folclore rio-grandense, a canção do balaio, de Vitor Neves. Do folclore rio-grandense, a canção do balaio, de Vitor Neves. Do folclore rio-grandense, a canção do balaio, de Vitor Neves.